A radiestesia, ela trata alcoolismo? Ela trata dependência química? É uma pergunta muito recorrente. Muita gente manda e-mail, muita gente faz pergunta em grupos, ok? Então, eu vou falar um pouco desse tema, estender um pouco a questão do livre-arbítrio em terapia holística, ou terapia integrativa, ok? Se você gostar desse vídeo, nos ajude compartilhando, dando um joinha, se inscrevendo em nosso canal, ok? Porque isso nos ajuda bastante. Então, vamos aqui ao tema. Muita gente me pergunta nos grupos, Sérgio, dá para tratar alcoolismo, dá para tratar dependência química com a radiestesia? E o que eu costumo dizer, logo de cara, eu já respondo fazendo uma pergunta, ok? Que é o seguinte, eu falo assim, tá, a pessoa, ela pediu um tratamento para você? Ok? Por quê? Mais de 90% das vezes, a resposta é não, ok? São pessoas que querem tratar um parente, querem tratar uma pessoa próxima, e eu entendo perfeitamente o problema, eu entendo perfeitamente a dor. Porém, existem alguns aspectos que devem ser observados nessa questão. Respondendo aqui a pergunta de uma maneira bem simples, a pergunta inicial, ok? Radiestesia pode tratar dependência química, pode tratar alcoolismo? Sim, ela pode ser utilizada como uma forma de você entender o problema da pessoa, apresentar soluções, reequilibrar a pessoa. Mas para isso é imprescindível uma coisa, que a pessoa peça um tratamento. Veja bem, eu não estou nem falando se a pessoa concorda, eu estou falando que a pessoa deve pedir um tratamento. Por quê? Antigamente, eu sempre questionava se a pessoa concordava com o tratamento. E algumas pessoas respondiam que sim. Mas, observando melhor o caso, eu percebi que em muitos desses casos, a concordância da pessoa, não raro a pessoa tinha sido convencida pelo terapeuta, pelo radiestesista, pelo familiar, a um tratamento. Não era uma ânsia da pessoa, ok? Então, para dar um exemplo muito simples, a pessoa tem um problema com alcoolismo ou dependência química. E é óbvio, toda a família se preocupa, então fica toda a família em cima. Você tem que tratar isso, tem que fazer alguma coisa, isso não está sendo bom para você e tudo mais. E de tantas pessoas irem falando, e aí tem o terapeuta da família, né? Não, vamos lá, vou fazer alguma coisa para você. Chega uma hora que a pessoa fala, ah, tá bom, vai, tá bom, faz uma radiestesia lá para mim, então. Tá bom? Só que, isto não é, na maioria das vezes, um consentimento real. A pessoa está fazendo isso, muitas vezes, para aliviar um pouco a pressão. E pior, aqui tem uma armadilha muito grande. Não raro a pessoa fala isso e, no futuro, ela vai falar, então, meu caso é sério, é difícil. Você mesmo tentou fazer alguma coisa, ela não conseguiu, não deu certo. Por quê? Porque não havia, na verdade, essa busca da pessoa. Ela foi convencida a buscar um tratamento. Então, por isso que eu acho que é muito importante, não só a pessoa concordar, mas a pessoa buscar um tratamento. A partir do momento que a pessoa busca um tratamento, aí sim, é possível trabalhar este quadro da pessoa. Observe, radiestesia, ela não trata doenças, ela trata doentes. Nós fazemos análises para pessoas desequilibradas. Então, nós não tratamos os desequilíbrios, nós tratamos pessoas desequilibradas, ok? Isso já é fundamento do Dr. Eduardo Ba, ou Bet, como preferem alguns, né? Certo? Já do começo do século XX, como ele explicou muito bem. Nós não tratamos doenças, nós tratamos pessoas. E dentro desse processo, é sempre muito importante respeitar o livre-arbítrio da pessoa. Não só nessa questão de dependência química, de alcoolismo, mas qualquer outro problema, a pessoa deve buscar uma solução. A pessoa deve requerer uma solução. Isso, respeitar esse livre-arbítrio da pessoa é muito importante, não raro, muito difícil. Porque muitas vezes nós temos um envolvimento, nós temos uma proximidade com uma pessoa que tem determinado problema. E nós, sabendo que pode-se ser resolvido tudo, cria-se, eu sei disso, que se cria uma angústia muito grande. Mas nós devemos realmente refrear um pouco e esperar que a pessoa peça auxílio. E aqui entra um outro problema. Essa questão do livre-arbítrio. É uma regra geral sem exceção? Não. Como todos os problemas da vida, toda regra geral tem, sim, suas exceções. Não raro é mais de uma, inclusive, como nesse caso. Quando nós falamos em respeitar o livre-arbítrio, nós temos que levar em consideração algumas coisas. Por exemplo, uma pessoa que está em coma. Ela não está em condições de decidir. É lícito fazer algum tratamento de radiestesia para a pessoa? Se um familiar requerer, sim, é lícito. Salvo se o terapeuta já sabe que a pessoa tem uma indisposição com o método. Aí, nesse caso, não. Mas, o radiestesista, se ele não tem como saber se a pessoa concorda ou não por uma situação de extrema gravidade, que a pessoa não tem nenhuma condição de optar, pode-se fazer um tratamento normalmente. Outra coisa é a questão, por exemplo, de crianças ou bebês. Porque aí, nesse caso, os responsáveis legais que acabam decidindo qual o melhor tratamento para a pessoa. E você, como que você entende essa questão do livre-arbítrio? Como que você entende o tratamento em relação a pessoas que são tóxico-dependentes ou alcoólatras, mas não pediram um tratamento? Essas pessoas, muitas vezes, têm condição de decidir, não têm condição de decidir. Deixe aqui embaixo a sua opinião, ok? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.